A polícia civil indiciou dois suspeitos de terem atirado contra a cabeça de um cachorro. A dupla teria disparado com o intuito de testar o funcionamento da arma. O caso foi registrado em Barroso. Olha as imagens aí que eu coloco pra você na tela do alerta. O projétil alojado na cabeça do cão. Caso registrado como maus tratos e aconteceu em maio do ano passado. Naquela época, dois jovens teriam feito um disparo de arma de fogo contra a cabeça de um cachorro. Os investigados gravaram o vídeo do crime que circulou na internet. Um deles aparece nas imagens segurando um pitbull pela coleira enquanto o outro filma. Logo após o suspeito que segura o animal, aciona a arma atingindo a cabeça do cão. Suspeitos de 18 e 20 anos são conhecidos no meio policial, foram indiciados e já se encontravam presos por suspeita de envolvimento em um homicídio ocorrido no início deste mês. O cachorro foi socorrido até uma clínica veterinária e não corre risco de morte. O proprietário do animal foi localizado e informou que havia se mudado de endereço deixando o cachorro no local para vigiar o imóvel. O projétil está alojado no crânio do cachorro. Após avaliação dos veterinários, o objeto não representa risco à saúde do animal e por conta disso os veterinários preferiram não fazer cirurgia para a retirada do projétil.